Qual é a raiz quadrada de 169? Raiz quadrada de 169 é igual a 13. Porque se você fizer 13 vezes 13, dá 169. Então ficou aqui a letra B. Gente, verifica aí se a sua inscrição está ativada, todas as notificações. Deixa aquele like. Jesus te ama! Jesus te ama!